de especialistas, de interesses de mercado ou mesmo de grupos sociais em suas disputas por prestígio, posição e recursos. É essencial reconhecer que a história é um patrimônio compartilhado por toda a humanidade e que seu acesso pleno deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sua origem, classe social, gênero, raça e etnia. Aceitar que a história da humanidade possa ser entendida como dividida entre aqueles que sofrem e os que fazem a história não é apenas eticamente errado, mas cognitivamente falseador. A história é feita e sofrida por todas as pessoas e as condições para o seu conhecimento, fruição, usos performativos e representação devem ser acessíveis a toda a cidadania. Nós, profissionais da história, temos um papel insubstituível nessa luta. Isso implica promover a diversidade de perspectivas, a inclusão de vozes marginalizadas e a abertura para diferentes interpretações e narrativas. Somente dessa forma podemos alcançar uma compreensão mais rica e precisa da história, bem como contribuir para um futuro mais informado e consciente. Nessa conferência, tentaremos explorar e debater estratégias e abordagens que possibilitem o efetivo exercício desse direito à história, promovendo uma sociedade mais justa, plural e comprometida com o fortalecimento e projeção de nossa diversidade, na construção de descrições antropológicas e modos de viver que nos levem ao mundo mais sustentável e a relações mais generosas com os seres que compartilham conosco o mundo e também tornam possível a nossa existência histórica. Nessa luta, a historiografia profissional tem um papel relevante, mesmo que não exclusivo ou excludente. Mas o que estou chamando aqui de historiografia profissional? Desde a aprovação da lei que regulamentou a profissão historiador em 2020, devemos considerar a historiografia profissional uma categoria que engloba o ensino em todos os seus níveis, mas, em particular, a escola do ensino básico e sua comunidade de aprendizagem. Afinal, um dos objetivos principais da lei foi garantir que o ensino de história fosse a atribuição de um profissional com formação superior em história ou que tenha obtido registro profissional de historiador. Também, a pesquisa e todos os outros campos de atuação desse profissional, seja em museus, arquivos, órgãos públicos e empresas privadas, todos os espaços em que sejam demandados serviços de história. Portanto, já não podemos confundir nem reduzir a identidade do historiador com a do pesquisador. A dimensão do ensino e da produção compartilhada de conhecimentos e apresentações de histórias forçosamente pede que reconheçamos o giro para o ensino que estamos vivendo, estamos vendo tomar conta da comunidade. Para a geração que, como eu, formou-se ao longo dos anos 90 do século XX, a pesquisa assumiu o lugar central, um pouco, talvez, devido à inédita expansão do sistema de pós-graduação no Brasil naquelas décadas. Nas últimas décadas, no entanto, vivenciamos a centralidade cada vez maior da figura do docente e das atividades de ensino e comunicação pública nas preocupações e identidade do historiador. Isso se explica em parte pelo sucesso de iniciativas como o Prof. História, seja o Prof. Rede, seja os diversos outros mestrados profissionais criados, agora também doutorado, e dos muitos outros programas profissionais.